Fala aí pessoal, aqui é o JardimNazzo e estamos aqui com mais um vídeo do jogo Uncharted 4 modo multiplayer. Estamos aqui no mata-mata em equipe. O servidor está procurando jogadores enquanto isso você fica assistindo a TV Uncharted. Pronto, já começou a partida. Você escolhe o seu equipamento, eu vou chegar com essa aqui e vamos nessa. Vibrando que eu comecei minhas gameplays com o jogo Uncharted 3. Fiz aqui atualizações de itens mais baratas, ok. Não me prendo a essas noções de consciência. Só menininho bom. Aí, mata-mata nu. Deixa eu ver de onde é que estão vindo os tiros. De nada. É isso, gente. É muito bom. Não, deixa eu ver. É muito bom. Não, deixa eu ver. Ah! Bom, aqui eu estou com pouca munição. Eu vou arrugar por aqui. Vou tentar pegar os caras por trás. Que isso? Que loucura é? Vou dar uma upgrade aqui na granada. Vou subir aqui para ver se eu fico mais bem posicionado. Não escorregue, não escorregue não. Não. Vamos ver os caras estão bem posicionados. Vou atacar, vou atacar! Vem aqui brincar comigo! Agora! Não, que droga! Aí pra você! Lá vai o fogo de supressão! Lá vai o fogo de supressão! Lá vai o fogo de supressão! Segura! Toma aí, Guilherme! Fogo de supletão nele! Fogo de supletão! Fogo de supleto! Fogo de supleto! Ah, não! Fogo de supleto! Ah, não! Ah, não! Eles não podem se mover! Vou chegar! Eu vi! Não quero estabilidade. Não é pessoal, são só negócios. Toma. Se ferrou. Deixa eu observar com atenção. Vou ficar nesse cantinho aqui. Deixa eu ver se alguém está me seguindo. Não. Ai. Olha aí um cara ali. Não, cara. Não, cara. Errei. Não vai se levantar. Um cara deve ter ficado invocado. Fiquei na alma. Alguém ali passou o radar, passou o radar solta que droga vai para vocês brincadeirinha pode acreditar eu estou com a bazuca, nem queria lá vai o fogo de supressão fogo de supressão nele atira vai, quero ver a vitória é seguida isso significa que a distribuição de lucros vai ser generosa